O presidente da Argentina, Javier Milley, alertou nesta quarta-feira que o Ocidente está em perigo devido à tendência dos líderes mundiais de abraçarem o socialismo que leva à pobreza e alertou contra experiências coletivistas que nunca são a solução para o problema. Milley também atacou as agendas internacionais do feminismo e do meio ambiente considerando-as parte da influência que o socialismo está tendo nas políticas econômicas ocidentais. Da mesma forma, questionou as ideias nocivas daqueles que afirmam que o ser humano prejudica o planeta e que deve ser protegido a todo custo, chegando mesmo a defender o controle populacional ou a sangrenta agenda do aborto. O presidente fez estas declarações durante a sua apresentação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que aconteceu após sua reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Cameron. O presidente argentino está em sua primeira viagem internacional desde que assumiu a presidência em 10 de dezembro e suas viagens dentro do país para a Bahia Blanca, na província de Buenos Aires, devido à tempestade que atingiu aquela região em meados de dezembro e recentemente a Antártica, para apresentar um projeto ambiental. .